Senhor, a Ti eu levo agora a minha voz A Ti eu levo agora o meu cantor Ouvi, eu te peço, oh Pai Ouvi, pois eu clamo a Ti Eu quero receber o Teu poder Me faz agora o instrumento em Tuas mãos Senhor, que a Tua voz esteja agora em mim Falando através da minha voz Eu quero ser o vaso de Tuas bênçãos Poder levar o Teu amor aos que me ouvem E assim falar do Teu poder Falar da Tua paz Ouvi, oh Pai, a minha prece Perdoa, Pai, o meu pecado Pois quero receber Tua graça e ser Um vaso cheio de poder Ouvi, Pai, a minha prece Perdoa, Pai Perdoa, Pai, a minha prece 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 Obrigado.